E a gente vai mostrar uma matéria agora que foi justamente denunciada através pelo nosso WhatsApp. Nós vamos falar de saúde pública, mais uma vez. Para marcar uma consulta aqui na capital sergipana está muito complicado. Esta bronca, quem vai contar para a gente é o Evenilson Santana. Põe no ar. Olha, marcar uma consulta aqui na unidade de saúde Celso Daniel, no bairro de Santa Maria, é um verdadeiro desafio, principalmente para alguns casos específicos, como a gente vai acompanhar agora. Essa senhora, inclusive, essas duas aqui são pacientes psiquiátricas que vieram em busca de atenção, em busca do básico, pelo menos, de uma consulta até com o clínico geral, mas não conseguiram? Não conseguiram, marcou aqui ainda. Dia 25 de maio de 2018. 25 de maio? É, 25 de maio ainda. Nós nem chegamos em abril, marcaram para maio? Para maio ainda. O clínico geral? O clínico geral. Aqui a gente é maltratada, entendeu? Até já chamaram a gente de doida aqui, de doida, nós já vamos chamar de doida. Os agentes chegam aqui a hora que querem, não tem dentista, não tem médico, não tem um psiquiatra, não tem remédio aqui no posto, não tem nada. Mas o medicamento que a senhora veio buscar aqui, você não lembra? Oi? O medicamento que a senhora veio buscar aqui. Eu tomo clornazepam, tomo levozine. Não tem não aqui? Oi? Não tem não aqui? Não tem nada, aqui não tem nada, aqui nunca tem nada aqui. E a gente nunca é bem atendida aqui, até chamaram de doida, não já foi, chamaram de doida aqui. Disseram que ela, talvez, vinha segunda-feira, talvez, e esse talvez eu vou lá no meu psiquiatra e pego meu papel qualquer. Evanilson Santana, para o Balanço Geral.